Confira os contemplados do Super Minas Cap do último domingo! Claudemir de Jacutinga e Carmen de Guachupé dividiram 6 mil reais! Pedro de Campestre e Jamir de São Sebastião do Paraíso dividiram uma Honda Bros! Luiz de Pouso Alegre ganhou uma CB Twister! Tomás de Jesuânia e Reinaldo de Passos dividiram um Fiat Mobi! Diego de Tras Pontas levou uma Fiat Toro! E mais 30 contemplados no Gira Minas ganharam mil reais cada! Parabéns a todos! Parabéns a todos!